É isso, está definida a final da Copa Betano do Brasil, o Flamengo mais uma vez, chega a decisão e dessa vez vai enfrentar o Atlético Mineiro, que ontem passou pelo Vasco, a final está definida, por enquanto, para os dias 3 e 10 de novembro, para a gente conhecer quem será o campeão. Corinthians fica pelo caminho, a gente está com imagens ao vivo, o Romero foi reclamar ali um pouquinho com o Daronco, hoje um estádio lotado, o Manel Kim e Karina tentando ser importante, apoiar os seus jogadores para tentar uma virada contra o Flamengo, que tinha vencido o primeiro jogo e jogado muito melhor no Maracanã por 1x0, hoje o 0x0 faz o Flamengo avançar a decisão da Copa Betano do Brasil. Boa noite, Gabriel Simões. Boa noite, boa noite, Dainá, é uma classificação gigantesca do Flamengo, acho que não dá para diminuir o que foi hoje não, você ir na casa do adversário, jogar um tempo e meio com um jogador a menos e trazer a classificação, seja qual for o cenário, se você for massacrado ou não, já seria um cenário incrível. Eu acho que o Flamengo ainda conseguiu nem ser tão massacrado assim durante o segundo tempo, principalmente, primeiro tempo quase nada, primeiro tempo mesmo depois da expulsão o Flamengo foi ali bem consciente em campo, não sofreu muita coisa, no segundo tempo óbvio que teve algum período ou outro de pressão, mas achei que o Flamengo conseguiu administrar. E para um elenco que muita gente, muitas vezes é muito criticado assim, até num tom a mais, de botar até a honra assim, cara, de quem trabalha no Flamengo. Hoje, durante a semana aí, depois do Fla-Flu, Felipe Luiz foi acusado de escalar, amigo, porque ele escala o Gabigol, assim, é uma coisa desrespeitosa, né, que veio até de gente da imprensa. Isso, eu até queria abrir de uma forma mais diferente, assim, para não falar só do jogo, já já a gente vai falar do jogo, mas às vezes o Flamengo precisa entender por que as coisas dão errado, né, por que as coisas dão tão errado, por que um técnico tem tanta dificuldade de trabalhar no Flamengo? E é bom falar isso às vezes na vitória, né, na classificação. Depois de um jogo ruim, foram três, esse é o quarto, depois de um jogo ruim, o Felipe Luiz foi acusado, foi desrespeitado por pessoas internas da imprensa, assim, Então, assim, e por torcedores comprando essa coisa toda. Então, a torcida do Flamengo gosta muito de falar, ah, imprensa paulista, persegue o Flamengo. Gente, o primeiro a fazer isso com o Flamengo são os flamenguistas. Então, que na vitória também se aprenda por que que perde. É coisa que o Flamengo não consegue fazer, o Flamengo não consegue aprender com seus próprios erros. Mas isso é um caso à parte. Falando do jogo, acho que o Felipe Luiz entrou hoje mirando Jesus e teve que encontrar o Simeone, né. Teve que encontrar o Simeone. Então, assim, ele entrou pra jogar e o Flamengo começou jogando bola, começou tendo mais a bola, tentando dominar, criando pouco, não criou tantas chances. Mas era mais senhor do jogo no momento da expulsão. A expulsão, obviamente, condicionou totalmente o jogo. E o Felipe Luiz mostrou uma faceta que a gente sabia que ele poderia ter com tantos anos de Simeone. Achei que foi uma partida do Flamengo muito confortável linha baixa, o Flamengo sofrendo pouco, o Flamengo sabendo por onde sair. O Léo Ortiz jogou de zagueiro e jogou de volante ao mesmo tempo. Conseguiu, quando tinha bola, ele dava dois passinhos pra frente, participava da saída de bola. Mas quando vinha o momento de pressão, ele fazia a linha de três zagueiros ali. E fez muito bem as duas funções. Então, acho que foi o Flamengo que entendeu o que precisava ser feito e fez uma partida gigante e traz uma classificação gigante pro Rio. É, a gente tá vendo aí imagens dos jogadores, né. Ali, três zagueiros, o Davi Luiz que não entrou, o Léo Pereira e o Léo Ortiz. É, comemorando muito, a gente viu também o Felipe Luiz antes, comemorando com os jogadores que fizeram questão de ir lá na torcida, cumprimentar o torcedor, que hoje fez a sua parte também na Neuquimicaria, numa classificação bem importante e grande também pelo contexto de uma expulsão que acontece no primeiro tempo. Que eu até, na hora que acontece a expulsão, eu fico com pena, obviamente, do Mateuzinho, que é atingido mais do Bruno Henrique, que claramente é sem querer. Mas ainda, sendo sem querer, é um lance pra expulsão, não tinha muito o que fazer. Então, o Flamengo jogou boa parte do jogo com um jogador a menos. E ainda assim, o Corinthians pouco conseguiu fazer, né, Renato? Boa noite. Sim, boa noite. Tudo bem, Gabriel? Liza. O pessoal que tá com a gente. Acho que se eu olhar pra eliminatório de uma maneira geral, passou quem foi melhor. Sim. O Flamengo fez um primeiro tempo muito forte no Rio. Inclusive, o meu comentário em cima desse jogo é o Flamengo perdeu a oportunidade de até... De matar lá. De matar lá. E aí eu falava, é meio arriscado. O Corinthians encaixa um jogo bom, por exemplo, na Neuquímica Arena. Mas o Corinthians não encaixou. Isso ficou muito claro. Dentro do que se propôs fazer o Flamengo hoje, principalmente com a menos, fez com maestria, assim, de verdade. Você, linha de cinco, com três jogadores na frente, aí ele deixou liberado ali o Arrascaeta, um pouco mais adiantado. O Gerson prendendo bola. E o time, em vários momentos no segundo tempo, conseguiu ficar com a bola. E trocar. O Corinthians a gente viu muito mais numa pegada do vamos, assim, na motivação, na intensidade. Mas falta conteúdo. E o Flamengo, quando ele organizou a linha defensiva ali com cinco, os três da frente flutuando e fazendo um trabalho bem forte. Assim, hoje o Pulgar fez um grande jogo também. Acho que o Flamengo, de uma maneira geral, coletivamente, fez um jogo, assim, muito forte. Muito forte. Porque teve um a menos e controlou o jogo. O jogo foi controlado. O Flamengo, como disse o Gabriel, não foi um jogo que... O Corinthians não conseguiu nem ficar exercendo aquele chuveiro na área. Não teve nem isso. Entendeu? As melhores oportunidades do Corinthians ainda foram com o Giovani. Ele trouxe o... Alguma coisa com o Iriamberto. É, e o Carrilho ali, ele baixou o Carrilho pra construir. É um contexto de jogo que o Corinthians mostra dificuldade o ano inteiro. Os jogos que o Corinthians tem conseguido ir bem é quando ele troca com o adversário. E talvez o Flamengo, com 11 contra 11, talvez tentaria jogar um pouco mais. Então, o jogo pro Corinthians ficou muito complexo. Eu acho que é o tipo de jogo que, esteticamente, o rubro-negro não gosta de ver, mas ele entende. Ah, e hoje especificamente, com certeza, né? Tem que entender. Nunca duvide, hein? É, não. Nunca duvide. Eu acho que deve ter gente que fala, é, não fica com a bola, não faz nada. Não, mas eu acho que dentro do que se propôs a fazer... E assim, a gente viu um sistema defensivo do Flamengo com, assim, nitidamente com o trabalho, assim, sabe? As coberturas bem ajustadas, a linha defensiva saindo, deixando os jogadores do Corinthians impedidos em vários momentos, assim. Então foi o que eu disse, Gabriel. Simeone puro, assim, de linha subindo, compactação e tal. Então, eu acho que o Flamengo, nesse sentido, fez um jogo muito forte. Eu sempre falo que pra mim jogar bem é se você consegue executar o que você tá propondo. E a proposta era essa hoje. E o que o contexto do jogo te fez também, né? E o Corinthians, assim, falta movimento, é um time que quando tá em a bola... Eu acho que individualmente, muita gente mal hoje, muito erro. Coronado entrou, meu, tá louco. O Carrilho não fez um grande jogo. O Romero mesmo também errou bastante. O Garro não foi o... O Garro também. Diferente de outros momentos, o Corinthians tem material pra isso, né? Sim, sim. O Corinthians tem material pra jogar a bola. Sim, hoje tem. Pra criar. Hoje tem. E o Corinthians teve, por exemplo, o Corinthians teve alguns bons momentos. A conta da Treti Paranense, o Corinthians foi do céu ao inferno em vários momentos do jogo. O segundo tempo do Corinthians contra o Inter foi muito forte. Foi muito bom. Se o Corinthians encaixa esse jogo hoje, o Flamengo teria dificuldades, como eu falei lá. Mas assim, de uma maneira geral, controle. Controle. E é legal ver o Felipe conseguindo executar algo que a gente não vai ver sempre. O Flamengo numa temporada, em 95% dos casos, ele vai ter que propor o jogo. Até de cultura de clube, até de identidade. E hoje não. Hoje teve que baixar todo mundo lá, colocar a bunda lá atrás e marcar. E os caras mostraram uma humildade muito grande. Porque aí você falou de elenco do Flamengo, né? Que é um negócio que às vezes me pega um pouco. Porque tanto treinador passa, porque aqui não dá certo. Hoje os caras correram muito. É, o Véssio já tá aqui com a gente. Véssio tava no Arquibancada. Boa noite, Véssio. Boa noite. Eu lembro depois do Fla-Flu, de você citar, por exemplo, as substituições do Felipe Luiz, que de repente não fizeram tanto sentido. Pioraram o time. É, e o Gabriel tava lembrando aqui na abertura dele o quanto a derrota no Fla-Flu já fez muita gente criticar o Felipe Luiz e... Desrespeitar o Felipe Luiz. É, e ir pro lado... E ir pro lado, o Felipe Luiz tá escalando pelas relações e não pelo... Nada surpreendente se tratando da galáxia flamengo. Isso acontece muito. Planeta. Galáxia flamengo. Planeta. Mas eu acho que hoje, de alguma forma, pra essas pessoas pode ter sido uma resposta, não sei. Justamente pelo Felipe Luiz ter conseguido dar uma resposta de... Era uma ideia de jogo que existia e precisou ser trocada essa ideia de jogo com vinte e poucos minutos, que é já quando acontece a expulsão do Felipe Luiz. Tirando o amigo dele, Gabi Lu. Tirando o amigo Gabi Lu. É, assim, boa noite, galera que tá aqui no Prorrogação. Acho que é uma classificação do Felipe Luiz. Por que é uma classificação do Felipe Luiz? Porque acho que o primeiro jogo é altamente influenciado pelo Felipe Luiz. Lógico, a troca, sempre, né? Você troca o treinador, já deu errado, né? O ex-presidente do Inter, que o diga, né? Do nosso fato novo. Já deu errado. Mas, normalmente, quando troca, você pode ter uma situação dessa de você ter muita coisa, mas as ideias foram diferentes. Então, o primeiro jogo foi muito influenciado pelas ideias da aplicação e hoje foi muito influenciado por uma decisão do Felipe Luiz, que eu, se você pega o arquibancada, por isso que eu estou aqui, o Felipe Luiz tá lá. Isso é muito importante ser dito. Por isso que eu tenho a humildade de nunca pedir aposentadoria de treinador e por isso que eu tenho a humildade de nunca achar que eu sei mais treinador, porque é o pior do mundo. Qual é o pior treinador do mundo? Ele sabe mais de futebol do que eu. Eu tenho essa humildade total, total, total. E por isso que eu estou aqui e ele tá lá, porque quando ele tirou o Gabigol e meteu o Fabrício Bruno, eu falei, falei, tá lá, o YouTube tá aí. Eu falei, cara, faz o menor sentido, o Flamengo vai ficar sem escape, o Arrascaeta não é veloz. E ele, logicamente, leu muito bem o que estava acontecendo, que é o Roberto sai da área. Quando o Roberto sai da área, alguém vai ter que entrar. E quando alguém entra, você tem três jogadores ali, muito bem posicionados, pra impedir esse deslocamento. Então, e isso foi matando o time do Corinthians. Na prática, o Corinthians tem, no primeiro tempo, a batida do Bidu lá de fora da área. E no segundo tempo, o Corinthians tem, de chance mesmo, a batida do Roberto numa das poucas vezes que o sistema deu uma desbalanceada. O cabeçado do Roberto, que ele dá uma furada assim também. Ah, o cabeçadinho. Ah, assim, é, é. Mas então, mas é que... Beleza, é. É com as duas. Não, mas ia pra fora, né? Se ele der com pressão ali... Que o Romero chega atrasado depois. Ah, sim. Então, é, beleza. Duas. Então, acho que duas. A finalização do Romero, essa daí, essa sim, com o finalização do Romero, não. Do Roberto, com o Roberto puxando ali. Mas, no mais, assim, foi uma classificação do Felipe Luiz. Acho que é essa, tá, a cabeça. Ah, a... Essa não. Essa mesmo, né? É, é. É verdade. É uma chance, né? Se ele vai bem ali, poderia ser um pouco. Tudo bem, mas acho que ali já não estava tão fácil. Não é, não é uma chance escancarada. É, é. Não vou perder. Mas então, assim, acho que é uma classificação do Felipe Luiz, da mesma maneira que, pra mim, o Ramon Dias ou o Emiliano, ou os dois, mataram o momento do Corinthians. Porque o Renato até me espantei aqui, porque eu vi diferente. Acho que o Carrilho entrou muito bem no jogo. E foi bem até o Ramon Dias matar o time do Corinthians, empurrando o Carrilho pra trás. Quando estava o Charles e o Carrilho, o Carrilho estava recebendo essa bola exatamente nas costas do Arrascaeta. Exatamente nas costas. E ali o Arrascaeta tem que dosar, porque senão ele vai morrer. Porque ele ainda tinha que dar algum escape aqui ou outro. E ele estava recebendo ali e, ó, pá, 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 pá. Quando ele tira o Charles e bota o Coronado, ele empurra o Carrilho pra trás e o Coronado fez, talvez, a pior partida dele com a camisa do Corinthians. Ele errou passe de meio metro. E aí ele empurrou o Carrilho pra trás e ele perdeu a circulação. O Garro jogou mal. Depois, no final, estava cansado. E aí matou o time do Flamengo. As mexidas do Corinthians, as mexidas do Ramon Dias, pioraram o time, acabaram de vez com a chance do time. Tanto é que, depois das mexidas, o Flamengo passa a ter oportunidade. Teve a bola do Wesley, que não iria ser gol, mas é uma chegada. Depois tem a bola do Gerson, tem a bola do Alcarazca e por pouco ele não finaliza. Então, assim, pra mim, hoje é uma classificação do Felipe Luiz. E o Ramon Dias contribuiu pros 20 minutos finais do jogo do Flamengo serem menos complicados do que foi. Pelo menos o Ramon Dias não insistiu no tal do losango lá. Lembra o que a gente falou? Contra o Atlético Paranaense, a mesma coisa. Primeiro tempo no Maracanã. Primeiro tempo no Maracanã. Ele poderia ter perdido a eliminatória. São três jogos seguidos que ele espera um intervalo pra arrumar. Eu acho que as mexidas, elas até fazem sentido. Eu acho que, tecnicamente, quem entrou realmente foi... Eu ia passar por isso. É, porque o Carrilho, ele entra em vários momentos, mas em vários momentos... É que você achou que o Carrilho não tava bem, mas eu achei que o Carrilho tava distribuindo muito bem. Não tava, então, eu achei que tava. Só que o que me pegou mais é que ele deixou o Charles um pouco mais adiantado e o Carrilho. O Carrilho tava baixando pra pegar a bola com os zagueiros. Porque quem tava fazendo isso era o Garro. Mas é que ele subiu uma linha depois, né? Exatamente. Aí ele deixou o Charles pra quê? Pra ser um cara de pressionar no... E outra coisa, com o viés do Corinthians, assim, no começo do segundo tempo, depois que o Mateuzinho erra uma bola ali na direita, era jogo pro Fagner. Era jogo pro Fagner. Então, eu fiquei na... Porque o Fagner não ia correr atrás de ninguém. O Fagner ia jogar fazendo saída, fazendo saída e... Ou metendo bola na área. Tanto é com o extermina, como o Ala com o Giovanni. Com o Giovanni. Que é um centroavante também. Vamos ver se o Ramon... Eu acho bem que vai ser questionado em relação à não entrada do Fagner, pensando justamente no que o jogo tava apresentando e em quem acaba ali fazendo a função. Não sei. Não sei. Se a questão, quem sabe, ter pênaltis, pode ter pesado pra isso. Não sei. Acho que ele não pensou nisso. Não, não. Acho que não. Acho que ele não pensou nisso. Acho que talvez seja até físico. Fisicamente, o Fagner vem de lesão. Acho que ele pensou de modalidade final. Mas, então, fisicamente era um ponto. Tinha 15 minutos, 20 minutos. E aí, o Flamengo não tinha ninguém. O escape do Flamengo era todo pelo lado direito. E depois teve o Plata ali, que é mais rápido, mas é... Mas jogou por dentro. Jogou por dentro. Jogou por dentro. É, mas de velocidade, né? E aí você pega o inverso, por exemplo. O Alcarazzo, ele entra e faz um bom jogo. Fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Embora tenha errado as duas primeiras bolas, bizarramente. Mas, no geral, depois ele cresceu no jogo. O Plata foi pouco, mas ajudou a prender bola também. O que chamou muita atenção foi isso. O Corinthians foi perdendo gás, cara. Foi. E o Corinthians, assim, ele tem algumas substituições do time de quinta ou de quarta? De quinta ou de quinta? Mas era quase a mesma base. Agora, a curiosidade é contra o Racing. É aqui, né? Não vai viajar. Então, pelo menos... E tem o Memphis, né? E tem o Memphis, é. E depois é... É, que hoje não tem. Depois é Cuiabá fora, né? É, que hoje não tinha o Memphis e ele mudou o meio campo também, né? Hoje mesmo, o fato do Flamengo conseguir ficar a bola no final do jogo, o time já não tinha mais gás pra pressionar. Não, o Corinthians tá jogando três finais seguidas. É difícil, cara. É isso. É difícil. Contra o Atlético foi mais final do que hoje, inclusive. Não, total. Muito mais. Total. Você perguntar... Mas é que o problema é que o time vai ter que entender que vai ser assim até o final do temporada. Sim, mas agora já não tem a Copa do Brasil, né? Já é menos uma frente. Porque, assim, óbvio que o Corinthians não queria muito passar hoje. Mas, assim, cara... Gente, não deu. Vamos pro nosso foco aqui, porque não tem o que fazer. É muito difícil. Eu acho que se eu acho que foram... Eu acho que se eu acho que foram... Quanto o Atlético Paraná não trocaria, né? Eu acho que se eu acho que teve até danos... Pô, você perdeu uma eliminatória pro Flamengo por 1 a 0. Tá bom. 0 a 0 em casa. Eu acho que é, entendeu? Porque, assim, é muito difícil você sair quinta-feira, porra, de um alívio, assim, você faz assim... Peraí, peraí, gente. Tem que jogar contra o Flamengo agora, daqui a três... É muito difícil fazer esse movimento de continuar na batida. Tem um ponto, assim, que objetivamente... Eu não sei como o Ramon e o Emiliano vão trabalhar. A partida do Corinthians foi muito pobre pra quem jogou uma menos... O Corinthians jogou mal. Desde os 28 do primeiro tempo. Muito pobre. Mas... No primeiro tempo não teve chance. Sim. E no segundo tempo teve... Botando a cabeçada, duas. Não dá. É o... Assim, muito pobre. E olha que o Corinthians tinha melhorado no quesito de... De criação. Eu falei isso no Esquenta Betano mais cedo. Mas você percebe que... Muito pobre. Que o Corinthians melhorou ofensivamente, mas é só em jogos específicos onde tem mais troca. É. Quanto o Atlético Paranaense mesmo, pô, faz 2 a 0 ali em duas bolas paradas e aí não é demérito nenhum. Você treina isso. E isso é importante. Aí toma 2. Aí quando o Atlético começa a trocar, o Atlético de Goiânia é a mesma coisa. No primeiro tempo não conseguia entrar. Foi não. E essa pra mim é uma crítica ao Ramon Dias de uma maneira geral. Não é só no trabalho do Corinthians. Eu acho que num contexto de mobilização, de tá arrumando animicamente, cuidar. Eu acho que ele era o cara recomendado mesmo pro momento. Agora pensar em trabalho a longo prazo, a pensar num modelo de criar... O Corinthians, ele tem uma cultura diferente que ele vai poder defender, que o torcedor não vai ficar doido. Mas assim, jogo da Neokimicarena, quem vai vir querer trocar com eles não vai. E aí o jogo de hoje foi o Flamengo 5-3-1, fechou direitinho e não aconteceu nada. Olha que maluquice. Assim, no futebol ele tem umas... Ele tem umas... Assim, ele tem umas mudanças de paralelo. Pensando nisso que você tá falando, a expulsão do Bruno Henrique foi pior pro Corinthians. Então, eu não quis... Porque o Flamengo jogaria mais. Porque o Flamengo... Se o Flamengo não perde um jogador, o Flamengo trocaria. Eu acho que você não tava aqui. Eu não falei com essas palavras, tá ligado? É, não com essas palavras, porque parece maluco. O Flamengo trocaria. É, eu não tava vindo pra cá. É porque tem técnico que fala isso. Por isso que eu falo muito de contexto de jogo. O jogo foi pra um outro cenário. De encaixe, em termos de encaixe. É isso. O Flamengo trocaria com o Corinthians, como tinha tocado. Por exemplo, o Corinthians da temporada passada era um Corinthians que tinha muita dificuldade fora de casa. Você lembra? Porque era um time técnico que dentro de casa, com o gramado bom, ele conseguia se impor tecnicamente e fora quando precisava de mais chegada, de mais... Sofria. Sofria, sofria. Mas o Corinthians é um time que ele cria mais hoje porque ele tem mais qualidade. Muito mais. Com certeza. Ponto. Eu acho que passa pelas individualidades. É isso. E hoje as individualidades estiveram muito abaixo. Muito abaixo. Mas o Corinthians é um time que ele joga com muito esforço, gente. Você não tem essa impressão? Não, hoje foi muito ruim. É tudo arrastado. Faz força pra jogar. É, faz força pra jogar, cara. Mas se você pegar, você tá falando do Ramon Dias, é preocupante porque se você olhar pro Vasco, foi muito parecido, né? Sim, sim. Um impacto imediato ali fez a reta final de Brasileiro muito bom. E aí quando a gente começou a ver um Carioca, linda, pra... Trabalho, quando você precisa realmente... Pra dar um saltinho, vamos ver o Vasco jogar agora? É. Tudo bem que ele perdeu o Jair e o Paulinho, assim, de uma tacada só, é muito duro. Mas, pô, aí o Vasco tomou de... Perdeu pro 9 Iguaçu, assim, na roda. Sim. Na roda. E pegando muito o jogo em Carioca, onde precisava propor. Exato. Quase todos, né? É. Tirando os clássicos. É. É isso. E aí, não. Ele sofreu muito. E a reta final do Brasileiro, do Vasco, com o Amandiano, tento para a passada, foi dos últimos sete jogos, ele ganhou só o último. Ah, ele já estava saindo. Ele ganhou só o último. É verdade. E o gol saiu faltando seis minutos. E hoje ele tem mais material. É. Hoje esse time é menor. Então, mas o material também não chegou um pouco mais tarde? Chegou um pouco mais tarde. É. O que pega no Corinthians... Se o Corinthians tivesse umas quatro rodadas com esse time antes, talvez... Não, se começa com o Brasileiro agora... É. Aí, com... Podendo jogar com menos função... É outra coisa. Faz décimo tranquilo, faz. Todo mundo fecha. Acho que sim. Não, esse time que começou no Brasileiro agora, acho que briga para a Libertadores. Deveria. Deveria. Tá ali com o São Paulo, vai. O elenco do Coens não é muito pior do que o do São Paulo, né? Eu não acho. Então, mas eu acho que o ponto é esse. Eu acho que deveria entregar um pouquinho mais. Então, aí... Mas é justamente por isso. Você vê o Coens com a bola, você não enxerga movimento, trabalho para gerar espaço, além dessa questão de fazer força. Eu acho que se fazer força tem muito a ver com o anímico também. É um elenco que vai... Aqui, lá, né? Que nem um jogo de Copa. Aí, meu, o que aconteceu? Uma situação muito difícil. Porque o jogo de quinta contra o Atlético Paranaense foi 5x2. Eu não vim fazer nenhum programa nem em Pós-Nem. O jogo de quinta é o 5x2. Mas, assim, é um jogo que a gente falou. Não teve controle nenhum. O Atlético finaliza mais de 20 vezes. Meu, é um jogo que, assim... Você vê o placar, o corintiano estava com o coração saindo da boca. Porque estava... O Coens tomou 2x0 e o Coens tomou no contra-ataque. Foi? Aí, o Coens está 4x2. E, meu, o Atlético Paranaense chegou umas duas vezes para encostar no 4x3. Então, assim... E isso me pega muito. Eu sempre falo que o futebol é um esporte. Você não tem 100% de controle. É muita gente. É um caos. Mas, quanto mais controle você tem... E esse time no Coens não controla nada. E o jogo de hoje não foi controlado. É, não. O Flamengo, por uma ou outra bola, como disse o Vitor, poderia ter... Poderia ter... Poderia ter... Não, tinha espaço. Então... É, que eu acho que foi uma característica do Corinthians vencedor dos últimos anos era ter controle. É isso. Eu aprendi bastante com os homens. É, era muito... Os homens gostavam de controle. Nossa. Passava por muito disso, né?